Tá linda! Comigo não tem de se me disse E não tem jóia nem morria Desse jeito que sou Comigo não é da base do beijo Comigo não é da base do amor Comigo não tem de se me disse E não tem jóia nem morria Desse jeito que sou Calma o que eu noo é pra falar Qual o nome é pra falê Que vou te搞ar Qual o nome é pra falê Tudo é pra valer, tudo é pra valer O problema é que o nosso amor vai acontecer Vamos namorar, beijar na boca 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 Quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver Vai se amarrar, só vai querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem jeito que me diz Se não tem jovem, não mora Desses três pessoas Comigo, comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem jeito que me diz Se não tem jovem, não mora Desses três pessoas Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Eu pego em mim, eu pego Faço amor acontecer Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Quando o homem é mim, eu pego Faço amor acontecer Namorar, beijar na boca Namorar, beijar na boca Namorar, beijar na boca Namorar, beijar na boca Comigo é na base do beijo Quero ver você Comigo é na base do amor Comigo não tem jeito que me diz Se não tem jovem, não mora Desses três pessoas Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem jeito que me diz Se não tem jovem, não mora Desses três pessoas Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo não tem jeito que me diz Se não tem jovem, não mora Desses três pessoas Obrigada.